O Zé Mourinho é o melhor treinador do mundo. Português, com 48 anos, avança para a segunda temporada no Real Madrid. A intenção desta entrevista é sentir, junto com o Zé Mourinho, um português, como é que ele sente o seu país, que é notícia pelos piores motivos. O Zé Mourinho, boa tarde. Como é que se sente quando vê que o seu país é tratado como lixo, com uma cadência diária nas notícias? Em primeiro lugar, deixo-me numa situação complicada, que comigo passa-se muitas vezes ao contrário, que é quando eu vejo pessoas de outras áreas profissionais falarem de futebol. Às vezes comento, porque falas tanto, sabes tão pouco. E se calhar agora pode-me passar exatamente o contrário, porque de facto não é o meu mundo e não me sinto muito à vontade para falar. Mas por si e pela RTP faço. Obviamente que não nos sentimos bem e comentamos entre nós, porque somos um grupo português ainda grande, entre a equipa técnica e os jogadores somos um grupo significativamente grande. E comentamos entre nós, mas eu interpreto as coisas não como Portugal é um lixo, mas sim como a nossa situação, a política social e económica, foi numa direção onde nos apelidam, entre aspas, de lixo. Portugal está longe de ser um lixo e, exatamente por estar longe de ser um lixo, acredito que com o esforço de todos, tanto da classe política como do povo em geral, acredito que vamos conseguir sair da situação complicada que vivemos.